Como é que é, maldinho do YouTube? Bem-vindos aqui a mais um episódio do CODcast. Para quem não me conhece, eu sou o El Tux, coach da equipa profissional de Call of Duty de Tuga Clan, caster na Liga COD e host deste grande podcast. Hoje estamos aqui para falar, para eu dar as minhas predígtes da primeira semana do Major 4, da Qualifiers para o Major 4. Mas antes disso, agradecer o apoio que têm dado, agradecer o apoio nas lives que têm dado nos episódios que temos feito em live. Agradecer o apoio que têm dado no YouTube, no Twitter, no Instagram, em todo o lado. E antes de começar, tenho aqui um pequeno pedido para vos fazer. Há comunidade aqui do CODcast e do Tuga Clan de todo o lado. Como vocês sabem, o Tuga Clan tem uma nova parceria, que é o Xidme, que é um site para gamers. É um site onde se faz torneios, onde o pessoal pode jogar jogos relacionados com criptomoedas, etc. E o Tuga Clan está a participar numa campanha. Temos de ficar no Top 4 para termos um prémio de 2.500€. E esse prémio iria ser utilizado, se nós ficássemos em Top 4, iria ser utilizado para fazermos torneio para a comunidade. Ou seja, este dinheiro iria ser investido na comunidade. Iriamos ter torneios de Valorant com price pools semanais. Torneios de Call of Duty com price pools semanais. Portanto, eu peço a vossa ajuda para nos apoiarem nesta campanha. Temos de ficar em Top 4. O link vai estar aí em baixo. É só clicar no link e escolher a nossa app. E apoiar, criarem a conta pela nossa app. Já sabem, passem aos amigos. Mesmo que depois não usem, é só mesmo para ter o linkzinho e ter o vosso apoio. Significa muito para nós e para a comunidade em geral. Bem, vamos ao que interessa. Falar das minhas predicts para a primeira semana do Qualifier Power Major 4. Bem, maltinha, vindo aqui para a primeira semana do Qualifier Power Major 4, vamos ter hoje, sexta-feira, que estamos a gravar isto numa sexta-feira, não é? Vamos ter três jogos. Vamos ter os Las Vegas Legion contra os Boston Bridge às 8 da noite. Vamos ter o jogo dos London Royal Ravens com os Thieves às 9 e meia. E depois o último jogo às 11 da noite, que é os New York Subliners com os Atlanta Faze. Começando pelo primeiro jogo, que vai ser o Las Vegas Legion contra os Boston Bridge. Eu acho que vamos ter aqui um jogo interessante, porque vamos ver com a nova roster change do Las Vegas Legion, que trouxeram o Standy e substituíram o Two Real. Vamos ver aqui, pela primeira vez, essa nova equipa a jogar. Vieram de um Major onde até fizeram uma coisinha engraçada. Acho que ninguém se esquece daquela reviravolta no Hardpoint contra os Thieves. Fizeram um Major engraçado, mas acho que este jogo pode ser um início bom pós-Legion. Vamos ver como é que eles se chafam com a nova equipa, a nova sinergia. Vamos ver como é que o Standy se encaixa no estilo de jogo dos Legion. Enquanto aos Boston Bridge, vimos uns Boston bastante sólidos no último Major, top 4. E acho que, em geral, são uma equipa bastante sólida em todos os modos de jogo. Acho que o Awakening e o Beans andam à procura de um bocadinho de mais consistência, mas acho que... Acho que, em geral, são uma equipa sólida e vimos disso no Major 3. Eu, para este jogo, quero apostar. Eu gostava que os Legion ganhassem e vou com o meu instinto. Eu sinto que os Legion vão fazer das suas. Acho que este jogo é mais rinhido, exatamente, é mais disputado do que o pessoal pensa. Aqui podemos ver, neste site, os votos dos fãs, do pessoal da CODLEAGUE, que faz os Peekams. Isto, para quem não sabe, é os Peekams. Eu, na minha opinião, acho que os Legion vão levar este 3-2. Acho que vão conseguir ganhar, porque... Pá, acho que estou a sentir esta... Acho que os Legion vêm carregar, vão à procura de encontrar o seu momentum. E acho que vão ganhar aos Boston. Vai ser um jogo bastante rinhido, como eu estou a dizer, mas acho que os Legion levam a melhor. Passando ao jogo das 9 e meia, que é os London Royal Ravens, com os Aliatives. Temos uma equipa dos Ravens, que também tiveram uma roster chance. Droparam o Paul X pelo Yuli. E também droparam o Zir, que estava no banco. Mas, pá, é uma equipa onde no Major 3 foram eliminados pelos Optic, na Loser's Round. Não se mostraram mal. Acho que, como nós falámos nos vídeos anteriores desse Major, acho que até o Razor diz que eles até podiam ter ganho este jogo. Temos de dar um props aos London, por terem jogado minimamente bem, mas que os Optic levaram a melhor. Mas acho que é outra equipa que vamos ter de ver. Vamos ter de ver como é que eles jogam este primeiro jogo. Uma equipa nova, nova química. Ver como é que o Yuli se encaixa na equipa. Enquanto aos Aliatives, acho que vamos ver uns Aliatives com fome. Porquê? Porque tiveram o Major bastante mal. Eliminados bastante cedo. E acho que vão à procura de começar a ganhar mais jogos e começar a pensar no Champs também, não é? E acho que vêm com fome de vencer, porque têm de começar a entrar no ritmo. Este jogo, a minha predict, eu acho que vai ser 3-1 para os Aliatives. Acho que os de London conseguem levar o mapa, mas acho que os Aliatives vão dominar e vão ganhar o seu primeiro jogo do qualifier para o Major 4. E depois, o último jogo de hoje, que é os New York Subliners contra a Faze. Acho que para mim vai ser o melhor jogo de hoje, não é? Duas equipas bastante competentes. Os New York, pronto, vimos também um Major bastante fraquinho, sendo eliminados pelos Florida Losers Rounds. Eu acho que os New York têm altos e baixos. Acho que é outra equipa que também vai tentar andar à procura de começar a vencer jogos porque ultimamente têm tido os resultados menos bons. Quanto à Faze, tivemos um top 3 da Faze. Top 3, se não me engano. Top 3 da Faze, onde acho que perderam aquele seu registro de invencibilidade do S&D, mas acho que continua a ser a melhor equipa em S&D. Continua a ter um bocadinho de dificuldades nos hardpoints, mas acho que vai ser um jogo bastante rinhido. Os New York Subliners eram a melhor equipa em Fortress Control na Liga e acabaram de perder esse mapa. Portanto, também vamos ver como é que eles reagem a isso. Vamos ver se eles escolhem um... Podemos ver o novo mapa a entrar em ação hoje. Não sei, vamos ver como é que os New York também reagem a isso. Como podemos ver aqui nos Funds Predictions. Acho que vai ser um jogo mais rinhido que isto. O pessoal aposta todo na Faze. Porque pronto, a Faze é considerada S-tier. Vamos ver como é que eles também se apresentam hoje. Eu, a minha Final Prediction, eu acho que os Faze também levam este jogo, 3-2. Mas acho que vai ser um jogo rinhido. Acho que vamos ver um jogo bastante bom. Mas acho que a Faze vai conseguir levar a melhor sobre os New York Subliners hoje. Passando para sábado, No dia 1 de Abril vamos ter 4 jogos. Quer dizer, pode-se dizer que é no sábado. É ali na de madrugada 4 jogos. Vamos ter no primeiro jogo o Florida Mountaineers contra os Rockers. Depois, às 9h30, os Toronto contra os Boston. E depois, os Rockers contra os LAG. E, finalmente, na madrugada de sábado, o Seattle contra os Thieves. O primeiro jogo, os Florida contra os Rockers. Eu acho que são duas equipas à procura de fazer pontos, não é? Os Rockers estando estando em oitavo, não, oitavo, sim. Estão à procura de também fazer contas para o Champs, não é? Também tivemos uma mudança nos Rockers. Tivemos a drop do Attach e a entrada do Fame. O drop do Attach foi uma... uma mudança bastante polémica, pelo menos no Twitter. O pessoal andava sempre andava todo a falar disso. Visto que o Attach era o que podemos dizer o capitão e acho que era uma peça crucial. Não crucial, mas uma peça importante na equipa. Mas, pronto, nós não sabemos o que é que se passa dentro das equipas, não é? E se os outros, por exemplo, se os outros três jogadores, o Afro, o Kemi e o Benz, se não se sentiam bem a jogar com o Attach, se calhar é a melhor decisão. Mas, pronto, vamos ver. É outra equipa que também temos de estar atentos para ver... para ver o que é que eles vão fazer. Florida, pronto, é uma equipa que melhorou um bocadinho no HP, mas o seu S&D, onde eles eram melhores antes da sua roster change, está bastante fraquinho. A equipa, em geral, não apresenta, assim, grandes melhorias. Acho que... Eu acho que os Rockers, com estas mudanças, e eu acho que também o facto de eles não terem ganho um único jogo no Major 3, acho que... eles vão ter de ganhar alguma coisa, não é? Acho que não... Acho que vai ter de haver... Tem de haver um clique, e acho que os Rockers vão ter de começar a... a mexer-se. Eu, neste jogo, eu digo... É um jogo bastante... Pá... Estou indeciso, mas eu acho que vou para os Rockers, porque eu acho que... Eu acho que eles não querem passar pela mesma vergonha de ficarem 0-6 num Major, não é? Eu acho que... Eu acho que digo Rockers 3-2. Sim, eu acho que digo Rockers 3-2. Flórida é uma equipa, como eu digo, que ainda está... Está bastante tiffy. Acho que não é uma equipa bastante competente. Mas acho que os Rockers conseguem levar a melhor. Mas é como eu digo, vamos ver como é que eles safam com a nova... Com a nova equipa, e vamos ver... O que é que eles fazem. Às 9h30, passando para o outro jogo, temos o Toronto Ulta contra o Boston Bridge. Prontos. Sendo... Vamos pensar que as minhas predigos estão corretas. A esta altura, os Boston contra o Toronto vão fazer o seu segundo jogo. Se a minha predigo estiver correta, vem de uma derrota com os Las Vegas. Como eu disse, os Boston são uma equipa bastante forte, sólida, top 4. Acho que é uma equipa bastante sólida em todos os estilos de jogo. Mas vão enfrentar um Toronto, campeões do Major 3, não é? Melhor equipa em control, na minha opinião. Bastante forte também em Hardpoint. Sólida em S&D. Eu neste jogo, como vocês podem ver aqui as predigos do pessoal, pá, eu neste jogo digo que os Toronto levam ao melhor. Eu digo... Não digo que seja um jogo tão distante, mas eu acho que vai ser vai ser um 3-1, mas vai ser um 3-1 rinhido, acho que vai ser um 3-1 closed. Acho que não vai ser assim um... Nada de outro mundo. Vai ser um bom jogo, acho que... É dos melhores jogos desta week. Mas é... Lá está. Mas também temos a possibilidade dos Boston virem de uma vitória contra os Las Vegas hoje, certo? E virem para cima dos Toronto com tudo e ganharem, porque... Lá está o COD, como temos visto esta última season, tem sido bastante... As equipas têm se tornado bastante competitivas e há... E às vezes... Há coisas que nunca se esperam, mas eu acho que aqui os Boston também têm bastante qualidade e têm mais que... Mais que possibilidade de ganhar aos Toronto. E aqui também acho que vai começar a decidir se os Toronto são aquela equipa que o pessoal começa a ter mais medo de... E ser considerada uma equipa S-tier. Vamos ver. Acho que se eles começarem... Que eles vão fazer dois jogos esta week. esta week one. Eu acho que se eles começarem 2-0, acho que o pessoal tem de começar a pôr mais respeito nos Toronto, mas acho que... Acho que é isso. Acho que os Toronto vão levar a melhor, mas como eu digo, os Boston também são uma excelente equipa e acho que conseguem... Têm mais que possibilidades de ganharem este jogo. Passando ao terceiro jogo, temos os Minnesota Rockers contra os LAG. Como eu disse, os Rockers vão ter de fazer qualquer coisa, vão se ter de mostrar. Acho que é isto que eles têm na cabeça. Acho que não podem passar por outra vergonha destas. Os LAG... É uma equipa que tem estado muito aquém das expectativas. Aquela situação toda também que a LAG Academy leva a drop. A situação mesmo em si com a organização acho que está bastante complicado. eu acho que aqui... Acho que aqui os Rockers acho que têm mais que oportunidade também de fazerem uma gracinha e acho que eu vou apostar nos Rockers neste jogo. Vou dizer um 3-2 também. Acho que pronto. São as duas equipas... Pronto, lá está. É o que eu digo. Temos de esperar para ver pelo primeiro jogo contra os Rockers. O primeiro jogo dos Rockers contra os Florida. Ver como é que a equipa se sente e como é que a equipa joga. mas eu acho que os LAG neste momento também estão bastante mal. A situação em geral da organização acho que também está bastante complexa. Esperávamos ver roster change. Não vimos. Portanto, vamos ver como é que eles se apresentam para esta Week 1 do Major. Uma coisa engraçada é que pronto. Se os Rockers começarem em 2-0 nesta Week 1 e por exemplo os Las Vegas estão em 9 os Rockers são em 8. se os Rockers ganharem estes 2 jogos começa a haver aqui uma distância entre o 8 e o 9 imaginemos que os Vegas perdem com os Boston estão em 9 e os Rockers ganham estes 2 jogos começa a haver uma distância do 8 e do 9 e isto é bastante importante para a luta para os Champs e por não falar que esta semana os Seattle também vão jogar 2 jogos e 2 jogos bastante difíceis que vamos falar deles a seguir se os Seattle começarem em 0-2 os Rockers começam só a aproximar do 7º lugar ou seja estas contas aqui o pessoal tem de começar a ficar atento que estamos a chegar à fase final e isto também é bastante importante ter noção passando para o último jogo de sábado que é o Seattle Surge com os LA Tives outro grande jogo eu na minha opinião vai ser um jogo bastante rinhido é outro jogo que eu estou estou aqui 50-50 o Seattle é uma equipa bastante inconstante temos visto fizeram top 6 o último Major já pá é uma equipa que vemos altos e baixos os LA Tives é o que eu digo é uma equipa bastante bastante sólida vimos o mau Major deles o Major 3 mas acho que vai ser um jogo bastante rinhido eu não sinceramente eu aqui estou 50-50 vamos ver também depende de como os LA Tives vêm do primeiro jogo eles vão ter aqui jogar hoje contra os Ravens também depende vem um 0 0-1 isso também mexe muito com a mentalidade vamos ver eu eu aqui aposto pá vou apostar no Surge no Seattle Surge 3-2 acho que vai ser um jogo bastante rinhido vamos ver aqui vamos ver aqui um jogo bastante bom e acho que sim acho que o Seattle também precisam de começar também devido às contas do do Potchamps devido às classificações acho que também têm de começar a ganhar jogos senão pode ficar complicado passando para o último dia da Week 1 dos qualiférios do Major 4 que é domingo temos 3 jogos o Seattle Surge às 8 contra os Ultra os Optic contra os London e os Atlanta fez contra os Mentioneers pronto o primeiro jogo como eu disse o Seattle este fim de semana vão ter dois jogos bastante difíceis já falei do Estoronto não é? Estoronto vem vem do Major 3 vão jogar no sábado contra os Boston eu meto-os a ganhar portanto deduzindo que eles venham de um 1-0 contra os Boston acho que pá este vai ser o outro grande jogo aqui eu acho que este é o jogo que depende mais de momentum depende eu acho que sobre o Seattle acho que vai depender muito como é que eles veem sobre o jogo do dos Thieves se vierem se vierem de uma derrota contra os Thieves acho que eles vão vir com mais ambição e acho que devido mesmo às contas e a tudo e a quererem ganhar acho que vão vir com mais mais raça pá mas também se vierem um 0 claro que é ótimo não é? ganhar o primeiro jogo contra os Thieves ainda por cima uma equipa relativamente boa pá e acho acho que tem este jogo tem agora está-me a faltar a palavra tem tudo para ser um grande jogo é isto que eu queria dizer eu vou pôr os Ultra porque eu acho que os Ultra acho que os Ultra neste momento pelo menos o que nós vimos no Major 3 acho que acho que estão uma equipa superior ao Seattle e é o que eu digo acho que o Seattle ainda lhes falta um bocadinho de consistência acho que é como aos Subliners falta a consistência das equipas eu aqui neste jogo digo que os Ultra vão vão ganhar 3-1 que eu acho que lá está eu acho que vai ser os jogos do Ultra vão ser os 2-3-1 nas minhas predicts mas vão ser jogos que vão ser rinhidos vão ser jogos bastante closed mas acho que os Ultra vão conseguir não vão precisar de ir a Map 5 depois às 9h30 temos o primeiro jogo dos Optic contra os London os London deduzindo que venham de uma derrota contra os Electives vão se encontrar com uma equipa que pá fez um Major bastante bom não é? visto que vieram das Losers Rounds e ficaram em segundo acho que os Optic aqui vão levar a melhor acho que os Optic se continuarem é aquela conversa se continuarem como estavam agora mais no final do Major pá eles estão numa não sei se tem streak de hardpoint mas acho que esta equipa em hardpoint está muito forte a maneira que eles que eles ganharam aos Faze ou Seattle no Major 3 em hardpoint acho que mostra a qualidade da equipa eu acho que este jogo vai ser vimos este jogo no Major 3 onde os Optic ganharam 3-2 se não me engano foi o que eu disse os London estão estão melhores mas acho que os Optic vão vão levar este jogo eu aqui digo 3-1 também digo que os London levem um mapa mas acho que os Optic vão levar a melhor e acho que vai ser um jogo pá acho que vai ser um jogo one side acho que os Optic vão vão dominar o jogo passando agora ao último jogo da Week 1 temos o jogo dos Faze contra os Florida eu acho que este jogo aqui pá é o que eu digo acho que acho que os Faze continuam a ser uma equipa bastante forte para mim top 3 da Liga acho que os Florida como eu já referi pá podem vir de uma vitória não é? vão jogar contra os Rockers no sábado mas acho que este jogo não interessa muito eu acho que os Faze vão conseguir levar a melhor contra os Florida porque lá está os Florida acho que não estão tão bem quanto quanto os Faze e os Faze acho que estão bastante superiores e como nós podemos ver aqui no Funs Predictions 98% para os Faze eu acho que os Faze vão levar a melhor e eu acho que aqui vai ser o único 3-0 desta Week 1 acho que vai ser 3-0 acho que os Faze vão levar vai ser um jogo bastante dominante temos visto uns Florida como eu já tinha dito um bocadinho melhor no Hardpoint mas acho que não consegue o Hardpoint dos Faze também não não tem sido o melhor mas acho que acho que não vão conseguir fazer frente aos Faze e acho que os Florida vão levar 3-0 pronto e isto está as minhas Predictions Predictions difíceis temos aqui bastante jogos bastante bastante rinites como é o caso dos Subliners com os Faze Toronto com os Bridge o Seattle com os Thieves o Seattle com os Toronto pá acho que são jogos bastante rinites e acho que são jogos também difíceis de prever não é? o primeiro jogo de hoje os Las Vegas com os Boston eu vou aqui um bocadinho pelo meu coração que eu também gostava acho que toda a gente acho que os Vegas é a equipa da comunidade não é? mesmo pelo Clayster e tudo pelo que eles fizeram no Major 3 eu acho que o pessoal não sei acho que o pessoal está a sentir aqui um fogo uma chamazinha e acho que os Vegas podem fazer aqui uma graça apesar dos Boston estarem mais sólidos na minha opinião mas eu acho que os Vegas são capazes de levar aqui a vitória bem maltinha espero que tenham gostado pá as minhas Predictions é isto acho que vamos ter jogos bastante interessantes neste primeiro fim de semana de Qualifiers para o Major 4 deixem as vossas Predictions aí nos comentários já sabem seguir as redes sociais do TugaClan as minhas redes sociais podem vai estar tudo aí em baixo já sabem linkzinho do Xidme vai estar aí em baixo ajudar aqui o TugaClan ao máximo porque isto não é para nós é para a comunidade inteira portanto quanto mais vocês nos ajudarem mais estão a ajudar a vocês portanto pá é isso espero que tenham gostado deixem as vossas opiniões nos comentários deem ideias para próximos episódios e espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo episódio obrigado TugaClan TugaClan TugaClan